Pode descer! Anger! Pegou? Pegou! Fala pessoal, beleza? Segue mais um vídeo no canal mais um game, dessa vez no campo do Wargame em São Paulo esse é um campo de CQB sensacional, tive o prazer de ter a companhia lá do Alan Molina, Adriano os meninos estavam começando como Rafael, Ed Nelson, Juninho também teve a presença do Didi da equipe GPI aqui da Baixada Santista a rapaziada subiu a serra aí comigo a gente se divertiu pra caramba o campo é muito bom e é isso, fiquem com as imagens a seguir já sabe, deixe seu like se inscreva no canal e é isso aí, tamo junto e bora pro game Valeu! achei ee agora E o jogo já começou naquela tensão do CQB, é ali pra progredir e tem que ser bem tático. E o jogo móvel é começado, os caras já conseguiram chegar ali na nossa base. Nessa hora eu e o Didi ficamos ali cercados, aí eu dei meu jeito pra tentar sair da situação. A trocação ali tava insana demais, aí resolvi dar um suporte pro Didi. Achei o oponente ali e fui procurar uma melhor posição. Essa foi por pouco hein. Aí fui pra cima, acabei matando ele, mas ele também me matou. Mas pelo menos eu ajudei a equipe. E aí? 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 E aí o Molina coitado, foi tentar me ajudar acabou morrendo. Esse cara estava dando trabalho, eu tive até que recuar para tomar uma posição melhor. Aí foi fogo cruzado, matei o cara, mas ele também me matou. Cuidado ali na frente. Essa é a hora que você está com o dedo no gatilho, o cara passa na sua frente e você não vê nem quem é, acaba atirando. Sorte que eu errei, o cara era do meu time. Tinha um cara ali fazendo a limpa no time, né? Aí eu pensei, vou fazer a volta e vou pegar ele cagando. Ainda bem que a gente segurou um pouquinho a emoção e não demos o fogo amigo. Já nessa hora eu quase dei um fogo amigo, para você ver que é importante ter uma boa comunicação, né? Coisa que infelizmente nesse dia não estava acontecendo. E aí 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 Então, pessoal, nesse lance, os meus disparos acertaram na parede e a moça me acertou. Eu não acertei nenhum disparo nela, portanto só eu sair. E deu ruim para mim, né? Foi minha última jogada. Vou encerrando o vídeo por aqui. Espero que tenha gostado do vídeo. Já vai lá, deixe seu like, se inscreva no canal. E é isso aí, tamo junto. Até próximo game. Valeu, abraço! Transcrição e Legendas Pedro Negri